Esse vídeo é patrocinado pelo site Brothers Coins. No site deles você pode tanto comprar quanto vender tibia coins. E na compra das coins, eles aceitam tanto PIX quanto o cartão de crédito como forma de pagamento. Compre e venda coins de forma prática e rápida acessando o link deles aqui na descrição. Uma parada incrível aconteceu comigo há uns dias atrás. E muitos de vocês pelo título e pela thumb do vídeo já devem estar imaginando o que é, mas eu quero explicar em detalhes o que aconteceu. Há mais ou menos um mês atrás eu postei um vídeo explicando toda a minha história com a minha paixão tibiana, a CM Mirad. Nesse vídeo vocês puderam acompanhar a nossa linda história de amor, totalmente recíproca e com certeza nada doentia e nada psicótica, e que com certeza também não foi totalmente criada pela minha cabeça. Nesse vídeo eu conto a história de como participei de um concurso de desenhos só pra poder encontrar com a CM mais bonita da cipsoft. Mas no fim, quem acabou enviando o troféu foi a CM Rejana, que particularmente não tenho nada contra, mas apesar dela ser bem simpática e de termos um longo histórico juntos, ela nunca fez muito o meu tipo. Com um coração cheio de tristeza e decepção, eu acabei vendendo o troféu, que ganhei com o prêmio do concurso do tibia royal painting no ano de 2011. Pra falar bem a verdade, eu não me lembrava muito bem pra quem eu vendi o meu troféu, assinado pela CM Rejana. Eu me lembro que a venda aconteceu na cidade de Carlin, e que o comprador foi um figurão de menera que colecionava vários itens raros. Na época, eu tinha um rocker, que tava a nível 50 e poucos, o Anakin Karkhan. E eu tinha também a minha knight em mainland, Jasmine e Karkhan. Os dois estavam no servidor de menera. Eu tive alguns motivos pra vender meu troféu. Parte desses motivos, é claro, foi a frustração dele não ter sido entregue em rookgaard, que era o lugar que eu mais jogava. Mas a venda também teve a ver com o fato de que eu era extremamente pobre em mainland. Eu não me lembro exatamente o valor que me foi pago, mas eu acho que foi algo em torno de 100k ou 200k, que era muito dinheiro naquela época. Hoje pra vocês pode parecer troco de pão, mas naquela época eu usei essa grana pra fazer um dos addons que eu mais achava bonito no tibia. O barbarian Outfit Female, que eu usaria durante anos na minha knight. A venda aconteceu em 2011, e eu sinceramente pensei que nunca mais veria o item. O mais irônico de toda essa história é que a minha conta inteira acabou sendo deletada em 2015. Então se eu tivesse optado por ficar com o troféu ao invés de vendê-lo, ele teria simplesmente virado pó, com a estalada de dedos que a cipsoft me deu. Perdi meu troféu de vista em 2011, em Menera, lá na cidade de Carlin. Vi ele algumas vezes dentro de algumas casas naquele ano, mas depois disso eu realmente perdi ele de vista. Esses itens únicos não costumam ficar na mão do mesmo jogador, e geralmente eles são revendidos depois de 1 ou 2 anos por um valor maior. E depois de algum tempo ainda, a cipsoft liberou a troca de mundos pros personagens. Então, depois de mais de 10 anos, o troféu, além de não estar mais na mão do comprador original, provavelmente deveria estar em outro servidor, totalmente fora de Menera e longe de qualquer tipo de rastreio. Além disso, assim como minha conta foi deletada, milhares de outras contas também tomaram delete ao longo de 10 anos. Levando em conta o número de contas absurdo que foi deletado ao longo de 10 anos pela cipsoft, existia uma probabilidade bem grande de que meu troféu tivesse sido excluído junto com alguma conta que tivesse sido deletada também. Mas 10 anos mais tarde, eu me lembrei dessa história toda com a mirade e acabei postando um vídeo aqui no youtube, sem qualquer esperança de receber qualquer notícia do troféu. Toda vez que eu posto vídeo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar lendo comentários de vocês e dando coraçãozinho neles. Vocês tem sido muito receptivos com meus vídeos, e eu gosto de ver o quanto que eles despertam essa nostalgia em vocês. Muitos veem nos comentários contando histórias das antigas, e eu fico bem impressionado em ver quantas pessoas também eu ando influenciando pra começar no tibia. Inclusive, falando nisso, aí na descrição do vídeo tem um link pra quem quiser criar uma conta nova no tibia e ainda de quebra me ajudar a pegar o outfit do recruter. Bom, mas seguindo com os comentários. No vídeo dessa emmirade apareceu um cara dizendo que tava com meu troféu. Eu fiquei tipo, aham, tá, tá bom. E além de mandar meu clássico coraçãozinho, eu respondi ainda um nem fodendo kkkkk. Não é que eu achasse que ele tivesse mentindo sobre trofe, mas, sei lá, era muito improvável que o meu vídeo tivesse chegado no cara que tinha o trofe. E ainda mais improvável que o cara que tivesse o trofe se ligasse que na pilha de itens raros na casa dele tinha um troféu de 2011 que apareceu num vídeo de um cara aleatório no youtube. Quais eram as chances disso? Tipo, 1 em 1 milhão? O comentário ficou assim desse jeito durante algum tempo. E depois de 3 semanas, o Arthur me mandou mais umas mensagens dizendo que estaria disposto a me devolver o troféu lá em Menera. Loguei na minha char recriada, a Jasmine Carcan. A minha Jasmine original foi deletada em 2015, mas eu acabei recriando a char em Menera no nível 8 pra não perder o nick, que querendo ou não faz parte da minha história no tibia. Daí eu loguei nela e fui lá no dp de tais, sem acreditar muito no que ia acontecer. Encontrei com o char maker do Arthur, o Liu Bill. Ele me disse que tava se desfazendo dos seus chars em Menera. Ele tava partindo pra um servidor SA que tem um ping muito melhor do que o servidor de Menera, que é um servidor norte-american. Ele pôs à venda no bazar o seu char principal em Menera, o pinks, level 1043. E revirando a casa dele com seu maker, acabou encontrando 3 itens bastante curiosos, presentes de um antigo amigo. E o Bill me disse que ano passado, quando ele falou com um amigo que ia voltar a jogar tibia, esse amigo que tava retired há um bom tempo, logou em Menera e lhe deu 3 itens raros da sua coleção particular. Os itens eram um cérebro jorchabal, que é drop de um dos bosses mais famosos de todo tibia, um golden figure, um item que eu nem sabia que existia, e um troféu de 2011, assinado pela CM rejana, a uma tal de jasmine carcan. Quando eu vi o item com meus próprios olhos, meu coração quase saiu pela boca. O Liu Bill me devolveu o item, com uma única condição, de que eu não vendesse ele de novo. E eu, claro, aceitei. E agora, mais uma vez, sou o dono do troféu que ficou afastado de mim por mais de 10 anos. O engraçado é que, enquanto a gente conversava no subsolo do DP de Thais, e apreciava os itens raros, apareceu uma char com as mesmas cores e o mesmo outfit da minha antiga versão da jasmine carcan. Ela do nada nos ofereceu peixes pra gente comer, e depois foi embora. E eu fiquei tipo, nossa, será que isso é um sinal? Será que a presença dessa char aqui na tela foi quase que uma manifestação do antigo espírito da minha char deletada, tentando me mandar uma mensagem diretamente do além? Bom, enfim, eu fiquei curioso sobre esse amigo do Liu Bill que lhe deu os presentes, e ele me disse quem era o tal amigo. Ele recebeu os 3 presentes do char Gramox. E Gramox é um maker de ninguém menos que o Demon of Fista. Quem jogou no comecinho de Meneira, lá pra 2006, provavelmente lembra desse nome. Demon of Fista era um elite knight, colecionador de itens raros, e não raramente você podia ver ele lá no meio dos bosses, tentando aumentar sua coleção de raras. Se eu não me engano, eu acho que foi ele o meu comprador em carne. Pra falar bem a real, eu não me lembro tanto dele, mas sim da char que durante anos foi casada com ele, a Sven. Sven era uma master sorcerer mega famosa que fazia vários services de poi, no começo de Meneira, e que andava de lá pra cá com seu outfit nobywoman full. Naquela época, ficar esbanjando com um outfit que valia 300k por aí era algo pra poucos, e eu me lembro que a gente pagava muito pau pra ela. Ela aparecia naquela velocidade absurda no dp de venore, com um vestido tremendo ao vento, juntando os noobs level 80 pra levar eles até a poi. E eu me lembro que quando eu via ela no dp de venore, eu ficava olhando pra ela e pensando que quando eu crescer no tibio eu quero ser igual a ela. Acabou que com a minha char eu segui um caminho bem diferente, bem engraçado, mas não muito digno. Mas isso é história pra outro vídeo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Liu Bill. Sério cara, valeu mesmo. Não é todo mundo que devolveria um item tão raro assim sem pedir nada em troca. Sou muito grato por isso, e precisando de qualquer coisa é só me pedir. Em segundo lugar, eu queria agradecer a Rejana. Muito embora eu fiz pouco por causa dela em 2011, hoje eu vejo que foi ela que sempre esteve do meu lado quando eu precisei de um ombro amigo de uma cm. E por fim, agradeço a todo mundo que tem acompanhado os meus vídeos e que gostam de ouvir as minhas histórias. Sem vocês, o canal com certeza não existiria. Se gostaram do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Um abraço e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!